Prezados alunos, essa vai ser então a segunda videoaula aqui do conteúdo de evolução parte 1. Na videoaula passada a gente conversou um pouquinho sobre o significado do termo evolução e o embate entre o criacionismo e o evolucionismo, os defensores da evolução. Vimos a primeira teoria evolutiva que foi proposta, o lamarquismo, baseado na lei do uso e desuso e na herança dos caracteres adquiridos. Vimos que a grande falha de Lamarck foi acreditar que o uso e desuso se aplica a todas as estruturas e características de um ser vivo que não confere. E também nem todas as características adquiridas são transmitidas aos descendentes. Mas Lamarck acertou quando ele definiu o conceito de adaptação, que é a tendência dos seres vivos de se ajustarem ao ambiente em que vivem. Esse acerto influenciou Charles Darwin, que era médico, mas ele era muito ligado às questões da natureza, era um grande naturalista e se dedicou ao estudo dos seres vivos. E por isso, através das suas viagens, principalmente na região de Galápagos e das suas observações da natureza, ele pôde propor a teoria da evolução por seleção natural, que é o que a gente vai estar vendo hoje. Todas essas conclusões de Darwin foram publicadas nesse livro, que é conhecido como A Origem das Espécies. É um livro extremamente importante dentro da biologia. Nesse livro, que contém a base da teoria evolutiva de Darwin, nós temos três conclusões baseadas em quatro observações que o Darwin fez na natureza. A primeira observação que o Darwin fez foi que populações naturais crescem rapidamente. O que isso quer dizer, pessoal? Toda população de ser vivo tem um potencial reprodutivo enorme. Se ocorrerem recursos suficientes, quando eu falo recursos, alimento, espaço e outros, as populações têm capacidade, tendência de crescer infinitamente. Porém, a segunda observação é que o tamanho dessas populações é controlado ao longo do tempo. E quem, Rafael, controla o tamanho dessas populações? O próprio ambiente. Então, pessoal, a disponibilidade de alimento, os locais para que ocorra a reprodução, a presença de predadores e parasitas, vão controlar o tamanho das populações, que têm potencial de crescimento infinito, mas são controladas por esses fatores ambientais. Aqui a gente vê, por exemplo, a tendência de controle da população, tanto de lobos quanto de coelhos. Vejam que a população de coelhos tem um crescimento muito rápido. Entretanto, esse crescimento rápido disponibiliza alimento para o seu predador natural, o lobo. À medida que as populações de coelhos estão muito altas, as populações de lobo aumentam devido à grande disponibilidade de alimento. Muitos lobos comem muitos coelhos. Então, a população de coelhos tem uma redução vertiginosa devido à predação. Com pouca disponibilidade de alimento, a população de lobos também declina e aí se inicia um outro ciclo. Veja, portanto, que a presa e o predador se controlam mutualmente. Qual é a conclusão dessas duas observações? Que a cada geração morre um grande número de indivíduos que, obviamente, pessoal, eles morrem antes de deixarem descendentes. Outra observação feita por Darwin é que os indivíduos diferem em relação às características que determinam a sua capacidade de explorar recursos e também de se reproduzir. Então, existe uma variabilidade nas populações no que diz respeito a características que permitem a exploração de recursos e também a reprodução. Então, o que a gente percebe aqui? No caso dos coelhos, nós temos dentro da população deles indivíduos mais rápidos e indivíduos mais lentos. Devido à presença do predador-lobo, os indivíduos mais rápidos terão facilidade de escapar do momento da predação. Muito provavelmente são esses coelhos mais rápidos que vão se reproduzir e vão transmitir aos seus descendentes essa característica. Enquanto que os coelhos mais lentos vão ser facilmente predados e, a partir do momento que foram predados, foram eliminados da população. E essa observação que existe variabilidade, diferença nas características relacionadas à sobrevivência, relacionadas à capacidade de explorar os recursos do ambiente e de reprodução, que gerou a segunda conclusão do Darwin, que era o quê? Os indivíduos que sobrevivem, reproduzem a cada geração, apresentam características relacionadas a essa adaptação às condições naturais, que é nada mais, nada menos do que a seleção natural, a sobrevivência do mais apto, a sobrevivência daquele que melhor está ajustado às condições do ambiente, tá? Então, a conclusão é que indivíduos que sobrevivem e que, obviamente, se sobrevivem e se reproduzem, né, pessoal? Então, a cada geração vão apresentar características E isso aqui, essa sobrevivência diferenciada dos indivíduos mais aptos e eliminação dos menos aptos é a base da teoria do Darwin, é o que a gente chama de seleção natural, ok? E toda população tem variabilidade genética, isso é muito importante. Toda população de ser vivo tem diversidade, variabilidade, tá? Isso é inerente à vida e inerente às populações naturais. O que é importante de vocês sempre se lembrarem é que, para características relacionadas à sobrevivência, os indivíduos mais aptos àquele ambiente vão sobreviver e transmitir essa característica aos seus descendentes. E os menos aptos vão ser eliminados. Esse é o cerne, a base da teoria da seleção natural. A última observação de Darwin é que a maioria das características de uma geração é herdada dos pais. Então, existe, né, uma grande semelhança entre filho e pai. A cada geração sobrevivem os mais aptos que, portanto, transmitem à prole as características relacionadas a essa maior capacidade de sobreviver, a essa maior adaptação. A seleção natural, portanto, vai favorecer a permanência, o aprimoramento, a melhora dessas características relacionadas à sobrevivência. Então, a última observação é que a maioria das características é herdada dos pais, né? E a última conclusão é que a cada geração sobrevivem os mais aptos. E, devido a essa transmissão das características, a população, depois de muito tempo, vai ficando ajustada ao ambiente. Ok? Bom, pessoal, então, o que vale a gente reforçar é que o mecanismo evolutivo aqui para o Darwin não é mais lei do uso e desuso e nem transmissão das características adquiridas. O mecanismo evolutivo de Darwin é a seleção natural. Ela é igualzinha à seleção artificial que a gente faz para melhorar geneticamente plantas e animais de produção na agricultura e na pecuária, respectivamente. A seleção artificial, que a gente chama de seleção natural, é um tipo de seleção que a natureza faz sobre as espécies. O que a natureza, o que o ambiente está fazendo? Ele seleciona os indivíduos com melhor adaptação àquele ambiente. Esses indivíduos vão ter o que a gente chama de maior sucesso reprodutivo. Vão se reproduzir mais e deixar mais descendentes, mais filhotes. Dessa forma, ocorre uma transmissão das características genéticas que determinam essa melhor sobrevivência de uma geração para outra. E ao longo de muitas gerações, a população vai ficando adaptada, ajustada ao ambiente. Ok? Então, a seleção natural é um tipo de seleção que o ambiente faz. Então, o principal fator de seleção dentro da seleção natural são as condições do ambiente. É muito importante vocês frisarem isso. Então, aqui a gente tem, mais uma vez, toda a questão de um exemplo de seleção natural. A seleção natural, pelo amor de Deus, ela não tem finalidade e nem intenção. Ela não tem um fim definido. Então, por favor, não caiam nesse tipo de pegadinha. Ela não tem finalidade nem intenção. É um processo de evolução. Então, como eu disse, retomando tudo que a gente viu, toda a população tem um excesso de fecundidade, ela tem uma capacidade de crescimento infinita, se os recursos forem disponíveis. Toda a população tem variação entre os indivíduos, tanto do ponto de vista genético quanto fenotípico. Então, os indivíduos de uma população têm, no caso aqui dos alces, tamanho diferente, cor, velocidade, habilidade de encontrar comida, resistência a doenças e resistências à temperatura. E essa variação que ocorre entre os indivíduos pode ser de natureza genética ou não. A luta pela sobrevivência ocorre quando os recursos, os indivíduos, perdão, estão lutando por determinados recursos. No caso aqui, a gente observa que a população de alces, ela foi submetida a um ambiente onde as temperaturas eram muito baixas. Vejam, portanto, que os indivíduos que não eram resistentes à temperatura baixa foram eliminados, morreram. Enquanto que os indivíduos que eram naturalmente resistentes a essa temperatura baixa, sobreviveram. Eles, portanto, tiveram uma reprodução diferencial, ou seja, se reproduziram mais por terem sobrevivido, deixaram mais descendentes. Enquanto que os não resistentes ao frio, morreram, deixando poucos ou nenhum descendentes. Após muitas e muitas gerações, a gente vê que toda a população sobrevivente herdou dos seus ancestrais a característica de resistência ao frio. E essa característica se torna o quê? Frequente na população. E, portanto, pode ser considerada agora uma adaptação. Graças ao processo de seleção natural, a adaptação dessa população de alces à sobrevivência no ambiente frio foi fixada, foi selecionada. Então, basicamente, o mecanismo evolutivo de Darwin para a evolução de todos os seres vivos é a seleção natural. Entretanto, Darwin tinha uma falha. O darwinismo proposto por Darwin no livro Origem das Espécies, ele tinha uma falha. Ele era incompleto. Porque ele explicou muito bem o mecanismo de seleção natural, mas ele não conseguiu explicar o mecanismo de transmissão das características entre as gerações. Porque estava claro que não era a transmissão de características adquiridas. Era a transmissão de características que o próprio indivíduo já tinha. Quais são as leis que a gente estudou esse ano que explicam a transmissão de características de pais para filho? Vocês devem se lembrar, são as leis de Darwin. Darwin não, Mendel. Então, pessoal, o que faltou para a teoria de seleção natural ser totalmente completa seria um encontro com o Mendel, o encontro da evolução com a genética. Então, Darwin não conseguiu explicar o mecanismo de transmissão de características e o Darwin também não conseguiu explicar a origem da variação que ele observava entre os indivíduos de uma população, essa diversidade. Esses foram os dois pequenos buracos que a teoria do Darwin tinha. Quando as leis da genética foram resgatadas, e hoje a gente sabe muito bem, e vocês estudaram comigo, como que ocorre a transmissão de características genéticas entre as gerações, surgiu a última teoria evolutiva, que é o neodarwinismo. Neo é novo, darwinismo, darwinismo, novo darwinismo. Então, na verdade, o neodarwinismo, que é a teoria que a gente aceita hoje como a mais completa e correta para explicar a evolução, diz que é nada mais do que a associação da teoria evolutiva de Darwin por seleção natural com as leis que governam a herança das características, as leis de Mendel. Portanto, o neodarwinismo explica como surge a variabilidade genética que causa a diversidade das populações e também explica o mecanismo de herança para a transmissão das adaptações selecionadas pela seleção natural ao longo das gerações. Então, no darwinismo, variações que ocorrem nas populações são a matéria-prima pela qual a seleção natural trabalha, fixando as variações favoráveis, aquelas que garantem mais sobrevivência, produzindo uma espécie adaptada, uma espécie com adaptação para aquele ambiente. O neodarwinismo completa isso, porque as variações que existem nas populações são produzidas pela mutação e pela recombinação genética. Essas variações são o alvo da seleção natural que vai fixar as variações favoráveis. E essas variações favoráveis fixadas são transmitidas pelas leis de Mendel de uma geração para a outra, tornando a população, a espécie, adaptada ao ambiente. Ok? Bom, gente, então você sabe que existem forças evolutivas que atuam sobre a diversidade genética da população. Então, o neodarwinismo traz forças que aumentam a variabilidade genética e forças que diminuem. A mutação que cria nova variabilidade genética é aquele mecanismo molecular que a gente estudou que cria novos genes, novos alelos, novas versões de um gene. E muitas vezes as mutações podem criar versões que melhoram a sobrevivência dos indivíduos ou criar versões que pioram a sobrevivência dos indivíduos e é o caso de mutações que causam doenças. Outra força que aumenta a variabilidade genética dentro das populações é a recombinação genética, que a gente sabe que é o cross novo, ocorre durante a reprodução sexuada, que cria novos arranjos entre os alelos já criados pela mutação. E, além disso, a recombinação genética está diretamente associada ao processo de reprodução sexuada. E o acasalamento não aleatório, isso quer dizer a fertilização aleatória, cria de forma extremamente grande possíveis novos arranjos entre os alelos já existentes na população. Então, quando você tem casamentos aleatórios, você tem infinitas possibilidades de encontro entre os parceiros sexuais, gerando infinitas possibilidades de encontro entre os alelos, o que, de forma geral, aumenta a variabilidade genética. Então, vejam que a gente tem aqui duas forças evolutivas que aumentam a variabilidade genética. Tivemos a mutação e a recombinação genética. Além, claro, dessa terceira que está relacionada, que é o acasalamento não aleatório. ou fertilização, perdão, acasalamento aleatório ou fertilização aleatória. Outra força evolutiva importante, pessoal, é o que a gente chama de migração. A migração é o movimento de indivíduos e, obviamente, carregando seus genes. Então, a gente pode falar que é um movimento de genes, alelos, entre as populações. Esse tipo de força evolutiva pode atuar tanto para aumentar a diversidade genética quando a gente tem um indivíduo chegando na população que traz novos alelos ou pode diminuir a diversidade genética quando um indivíduo sai da população levando um alelo que nela é raro. O efeito da migração é sempre maior em populações pequenas. Porque, veja, quando chega um indivíduo em uma população que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, isso causa um impacto muito grande. Seria muito menor se esse indivíduo estivesse chegando em uma população de mil indivíduos. Então, todos os efeitos de migração, seja para aumentar ou diminuir a diversidade genética, são maiores em populações com poucos indivíduos. Lembrando que a migração é o movimento de indivíduos carregando genes. Outra força evolutiva é a seleção natural. Então, vejam que a seleção natural atua sobre os fenótipos, ou seja, sobre aquilo que o indivíduo manifesta, alterando a composição dos genótipos. Porque o que acaba acontecendo? A seleção, o ambiente, vai eliminar os indivíduos menos aptos. Os mais aptos sobrevivem e se reproduzem. Então, os genes que causam essa maior adaptação, essa maior sobrevivência, vão se tornando comuns na população, porque são esses indivíduos que vão se reproduzir. Enquanto que os genes, os alelos que causam menor sobrevivência, menor adaptação, eles vão sendo eliminados ao longo das gerações. Esse mecanismo de seleção natural, pessoal, que é uma força evolutiva e a principal dentro do darwinismo e neodarwinismo, é que explica como que as bactérias vão sendo selecionadas e a população de bactérias vai ficando resistente aos antibióticos e também como que vão surgindo as populações de insetos resistentes aos inseticidas. Você aplica o inseticida na plantação, morre a grande maioria de insetos de praga, mas sobrevivem alguns que são resistentes. Eles vão se reproduzir e vão gerar a próxima geração que vai herdar, porque essa característica é determinada geneticamente, a resistência aos inseticidas. A camuflagem também é fruto da seleção natural. Os indivíduos que se camuflam sobrevivem, enquanto que os indivíduos que não se camuflam acabam sendo eliminados. A seleção natural, pessoal, pode ser de três tipos. Direcional, disruptiva e estabilizadora. Veja que aqui a gente tem gráficos de frequência, isso quer dizer quantidade de indivíduos na população e variação fenotípica, aqui representada pela cor da pelagem do camundon. Quando a seleção que está ocorrendo naquele tipo de ambiente é direcional, vejam que a gente tem a seleção de um fenótipo extremo. Pode ser um extremo superior, de muito intenso, que é o que está mostrando aqui nesse gráfico, ou um extremo inferior, pouco intenso. A seleção disruptiva é aquela que prejudica os fenótipos medianos, mas favorece os dois extremos. Então vejam que no mecanismo de seleção disruptiva, a gente tem um prejuízo aqui para os indivíduos de cor intermediária, eles são eliminados, enquanto que os indivíduos extremos, os dois extremos, são favorecidos. E a estabilizadora é o contrário da disruptiva, ela elimina os fenótipos extremos e favorece o intermediário, ok? A deriva genética também é uma força evolutiva, tá? A deriva genética é o conjunto de alterações aleatórias na composição dos alelos de uma população. Então tudo que é fruto do efeito do acaso que pode aumentar ou diminuir a composição genética de uma população, isto é, eliminar ou trazer novos alelos, é considerado um fruto de deriva genética. O principal efeito de deriva genética que a gente tem é o efeito fundador, o efeito gargalo, tá? Então o que é esse efeito gargalo? Vejam, pessoal, você tem uma população aqui representada por cores, cores. Então você vê que pelas cores a população tem uma composição bem próxima, quase meio a meio de indivíduos com fenótipo vermelho e de indivíduos com fenótipo amarelo. Quando você pega essa população e tira alguns indivíduos para fundar uma nova população, você não tem controle sobre o que vai sair da garrafa, você não tem controle sobre o que passa pelo gargalo e muito menos você não consegue passar pelo gargalo uma amostra que represente fidedignamente aquilo que está na população original. É quase impossível que saia uma amostra com metade de indivíduos amarelos e metade vermelho. Muito provavelmente, sempre que você tentar fazer isso daqui, ou vai sair mais amarelo ou mais vermelho. Nesse caso aqui, por exemplo, veja que saiu muito mais vermelho do que amarelo. Então a população descendente desses fundadores vai ser muito mais vermelha do que amarela. isso é o efeito gargalo. E o que representa esse gargalo, Rafael, na natureza? Desastres naturais. Então quando tem um desastre natural, por exemplo, isso não quer dizer que a população que vai ficar ali, por exemplo, representa a população original. Então se é fruto do acaso, eu não tenho controle sobre quem vai sobreviver a um grande desastre, a população descendente ela provavelmente vai ter composição genética diferente da original. E essa população descendente vai gerar uma nova população geneticamente diferente do ponto de vista da composição do que a população original. E isso é fruto do acaso, portanto, é deriva genética. O efeito fundador também. Vejam que essa população original aqui tem indivíduos pintados e não pintados em proporção muito parecida. Se um indivíduo não pintado ele é retirado da população original e vai fundar uma nova população em outro ambiente, vejam que essa população então ela só vai ter características genéticas herdadas do fundador, que no caso é sem pintas. Então, essa população nova que veio do fundador não necessariamente tem todas as características genéticas, toda a diversidade genética vinda da população original. Isso é o efeito fundador que também é aleatório. Não se tem controle de qual indivíduo vai sair de uma população, migrar e fundar outra. Então, por isso que a gente fala que o efeito gargalo gerado por desastres naturais e o efeito fundador são os principais exemplos de deriva genética, que pode aumentar ou diminuir a diversidade genética de uma população. Ok? E para terminar, pessoal, a gente viu isso no segundo ano, existem dois aspectos fundamentais dentro do processo evolutivo aqui dentro do que a gente aceita hoje do neodarvinismo. A gente tem a evolução ocorrendo por anagênese e a evolução acontecendo por cladogênese. A evolução por cladogênese é aquela em que nós temos a diversificação de uma espécie a partir de uma espécie ancestral. É o que a gente está vendo nesse ponto aqui da figura. Então, a cladogênese nós tínhamos uma população ancestral de borboletas laranjas que se diversificou em uma população amarela e laranja mais escura. Então, essa separação que nos cladogramas aparece como um nó é o que a gente chama de cladogênese. E a anagênese acontece em todas as linhas evolutivas de um cladograma. É a transformação gradual, lenta, dentro de uma espécie. As características novas vão surgindo, que são o que a gente chamou lá no segundo ano de apomorfias ou características derivadas. E essas características vão surgindo a partir de características ancestrais primitivas e vão se modificando ao longo do tempo, tornando as espécies extremamente diferentes umas das outras. Então, anagênese, transformação gradual dentro de uma espécie ao longo da linha evolutiva, com fixação de características novas, que são fruto da alteração de características primitivas. e a cladogênese e a diversificação de novas espécies a partir de um ancestral comum. Nessa figura, então, a gente tem bem resumido, pessoal, como que Lamarck e Darwin explicam os mecanismos evolutivos. Então, para Lamarck, as girafas vão ficando com o pescoço mais longo ao longo do tempo, devido ao uso excessivo do pescoço para poder pegar alimento alto e vão transmitindo isso adquirido, essa característica adquirida para os descendentes. Por isso que, depois de muito tempo, as girafas ficaram com o pescoço longo. Para o Darwin, na população original, existiam girafas de pescoço longo e curto. Obviamente, o alimento baixo, ele foi consumido rapidamente, ficando apenas o alimento alto. As de pescoço longo acessavam o alimento e sobreviviam, as de pescoço curto não acessavam o alimento e morreram. As que sobreviveram, que serão as de pescoço longo, se reproduziram e ao longo do tempo a população toda foi herdando essa característica. Ok? Bom, pessoal, e com isso a gente termina essa segunda parte da aula. No próximo e último vídeo desse conteúdo de evolução, parte 1, a gente vai ver as evidências da evolução biológica. O que isso quer dizer? As provas de que a evolução é correta. Beleza? Até a próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.